Bom dia! Vamos voltar agora para o livro de Atos, depois de uma pausa longa de alguns dias. E... estava lendo aqui Atos 13, né? De 1 a 3. Então, três versículos bem curtinhos, mas... É... assim... eu tenho buscado muito entender mais sobre missões, né? Ter buscado aí alguma missão para a gente fazer, a gente está com um filho pequeno, mas... a gente quer... já falamos para Deus que... a gente está disposto a isso, né? A fazer uma missão de curto prazo. E... é interessante quando a gente lê aqui, né? O Atos, que é depois da... da ressurreição de Cristo, o que Deus estava fazendo, né? Nas igrejas. E é legal ver, tipo, coisas que... às vezes a gente faz até hoje, como igreja, como corpo, que começou lá, né? Nessa época. Então, eu vou ler aqui na íntegra, né? Mas fala assim, né? Barnabé e Saulo são enviados pela igreja, né? Então, está assim... Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene e Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas. E... Saulo... Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei, né? E olha o que fala no versículo 3, que eu achei muito interessante, muito legal. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão, né? E aí, a gente vai falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E o que me chamou a atenção aqui, né? O quanto eles estavam buscando a direção de Deus. Porque ele fala, né? Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse para eles, né? Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Mas mesmo assim, né? Tipo, não era... Ah, então beleza, né? Agora não precisamos fazer mais nada. Depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, acho que para mim ficou a lição de, tipo, de buscar isso a Deus também, né? Não é só porque eu quero e tudo mais, se tem os recursos, eu vou, né? Mas de também ter esse lado. Lógico, eu acredito que Deus também não vai falar, não, você não vai ou, tipo, não pode fazer, né? Mas eu acho que é importante ter essa relação com Deus, né? De poder entender como que isso se dá e como que a gente vai estar em sintonia ali para que seja realmente o Espírito Santo de Deus que esteja guiando, né? Ou seja, qual for a missão que a gente vai servir. Tá certo? E é isso aí. Falou!